E aí, guys! Beleza? Depois do pior episódio de Resident Evil que já tivemos aqui no canal, estamos de volta, mas não para continuar a saga, e sim para fazer uma missão secundariazinha. Mas antes, vamos explorar um pouco aqui a área. Vocês já estão vendo o que a gente vai fazer. Exatamente. Olha ali um bugado. Olha a falta de colisão. Cara, isso aqui é terrível, mano. Ali tem uma granada. Vamos explorar a área aqui. Coisa que a gente só faria no episódio seguinte, né? Quer dizer, aqui já é o episódio seguinte, mas esse episódio a gente não vai completar a 3-2, não. Aqui a gente vai fazer outra coisa. A gente vai adquirir uma conquista, uma parte de uma conquista. Aqui, ó. Acquire, acquire, all the body caps in the game. Ou seja, os coletáveis do jogo. O que são os body caps? Eu vou mostrar para vocês o que são os body caps. Aqui, keys and treasures. Eu não tenho nenhum. Tá vendo? Então não dá nem para mostrar o que é. Mas são os bonequinhos do jogo. Como adquirir eles no minigame, que eu vou mostrar para vocês agora. É assim que eu adquirir eles. Primeiro eu vou no mercador aqui, rapidinho. Então se a gente vai fazer alguma coisa ou não. E esse vai ser um episódio bônus, tá? Tanto que eu vou deixar aí escrito. Episódio bônus. Quem quiser assistir, assiste quem não quiser. E se foda também. Tô brincando. O que você tá achando? Mas é interessante que assistam. Fire Speed, acho que tá bom. Red Gun, 5.520.000 T6, acho que não vale a pena agora. TMP, vale a pena aumentar. O firepower dela. Vamos salvar o game pra não ter nenhum problema. Mas estamos na 3.2 aqui. O próximo episódio vai ser com os... Uma das piores partes. O castelo de longe é o que tem as partes mais chatas do game, velho. Então foi esse game. Rapid Fire. Vamos lá. Nós teremos essas duas armas à disposição. Então vamos começar. Reload Time. Reload Time. 25x25. É, Prêmio Raro Adquirido. Vamos, então, ver qual foi o Prêmio Raro Adquirido. De volta aqui no Mercador, né? Endgame. 1 Bottle Cap. Agora eu posso mostrar pra você o que é o Bottle Cap. Aqui, ó. Adquirimos um, que é o da Ida Wong, e é exatamente isso aqui. Vamos adquirir mais. Vamos pegar a Snipe, hein? Vamos lá, vamos embora. Se você não errar muito, vai dar certinho pro Reload Time. Vamos lá, vamos lá. Ai, rei um. Tomei três, acho. Price awarded. Vou fazer melhor. Não peguei o Salazar. Não peguei de novo, cara. Tem que Hallam, o Granado é tudo pro melhor. Atenção, os Granados é tudo pro melhor. Vai lá. Traz a war then. De novo. Vamos lá. 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 Ah, merda, eu errei Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, porra Ah, não pegou na bomba O que é isso? Não pegou mais essa dificuldade Não pegou mais essa dificuldade Carreguei no momento Sempre erro, vai É o último granado ali Porra, boa garoto Tio Borocats Vamo ver aqui quais foram Já temos 5 Falta ainda Ah De snipe Tio Borocats Tio Borocats Boa, esse Salazar ajudou pra caralho Tio Borocats Tio Borocats Jovem Tio Borocats Não! Ah, que fodeu, pô. Ah, eu assisti o headshot nele, mas não assisti. É, guys, esse vídeo foi um vídeo bônus, eu vou ficando por aqui. Valeu, falou e até a próxima.